Bom, aqui no município de Rolim de Moura também tem a Recicla Rolim, que faz um trabalho interessante aqui no município, que acaba contribuindo também com o meio ambiente, que é tirando esses materiais recicláveis. A gente vai conversar com o Anderson Alencar, que é o responsável aqui pela Recicla Rolim, que vai falar um pouco mais desse trabalho que eles envolvem aqui no município. A gente trabalha com vários catadores que vêm trazer o material para a gente, e também de outros municípios que trazem esse material para a gente. Até de Porto Velho, de Paraná e em outras regiões, né? Vilhena. Então, esse trabalho da gente aqui é um trabalho já, vamos dizer, um beneficiamento do plástico já para ele ir direto para a indústria, né? Aqui a gente é chegado eles em fardo ou até mesmo a granel. E já é um material pós-classificado que as cooperativas fazem esse trabalho de retiração do lixo, né? E só manda o que é realmente bom, vamos supor, o material já limpo, né? Sem impurezas. E aqui a gente vem, chegando aqui a gente separa e faz o trabalho de trituração, lavagem e secagem dele, né? E logo em diante a gente já encaminha direto para as grandes indústrias aí de São Paulo para fazer o restante do beneficiamento, né? Aqui você trabalha só com plástico, Anderson? Exatamente, só com plástico, né? Balde, escadeira, potes de sorvete, plásticos limpos, né? Tem também ventiladores, máquina de lavar, né? Esse tipo de material que a gente trabalha, garrafa PET. Esse material já vem prensado para vocês, só para vocês lavar, enfim, fazer o trabalho final. Isso, exatamente. Esse material vem, chegando aqui a gente já beneficia ele, né? Lava, seca e daí é colocado em Nusberg e mandado para São Paulo daí, né? Para a indústria já beneficiar ele, já direto para a indústria, né? E uma forma também de gerar emprego aqui no município. Vocês trabalham em quantos aqui hoje? Sim, hoje a gente está com seis, né? E querendo contratar mais, mas hoje está bem difícil porque a nossa área é uma área já muito, gera muito preconceito, né? Então hoje a gente tem uma dificuldade de contratar funcionários, não só como eu, como outras empresas de reciclagem também, né? Porque gera muito preconceito, né? Por trabalhar com lixo, na verdade. Isso, por trabalhar com lixo, né? As pessoas olham e veem que é lixo, né? Pensam que é lixo, mas não é. É uma, vamos dizer, é um material que gera emprego, né? E ajuda com o meio ambiente, né? Tirando das ruas, de terrenos vadios, né? E gerando emprego, né? Depois que vocês lavam aqui, tudinho, isso aqui vai para onde, Andrés? Direto para São Paulo, né? São Paulo, Paraná. Já tem quem compra? Já, sim, sim. Grandes indústrias, né? As indústrias já pegam esse material, já granulam e já injetam em outros moldes, que já é gerado a cadeira, o balde, a caixa térmica, né? Em geral, todo esse material que vem de parar de novo no mercado. Chega a vender mais ou menos quantas toneladas por mês aqui? Aqui nós está gerando, no município de Rolim, nós está tirando a média de umas 10 toneladas, 15 toneladas de Rolim, né? Aí tem os outros municípios, mas enfim, em geral mesmo, umas 30 toneladas por mês. É muito trabalho. É muito trabalho, né? Tem que ter muita competência e trabalho, né?